A Paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus. Hoje, 5 de fevereiro, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Atos, capítulo 2, versos 36. E a palavra diz, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém e graças a Deus. Senhor e Cristo, este é o tema do Devocional desta manhã. Nenhum cristão esquece o que a Bíblia diz sobre a pessoa e a missão do Filho Eterno, o Cristo de Deus. A este, Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos, capítulo 2, versos 36. Jesus, aleluia, significa salvador. Senhor significa soberano. Cristo significa ungido. O apóstolo Pedro não proclamou Jesus a pena como salvador. Ele anunciou Jesus como Senhor, Cristo e Salvador, nunca dividindo sua pessoa e sua missão. Lembre-se também da declaração de Paulo, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, serás salvo. Romanos, capítulo 10, versos 9. Paulo, da passagem em que fala aos cristãos romanos sobre como ser salvo, chama Jesus de Senhor três vezes. Ele diz que a fé no Senhor Jesus, mais a confissão dessa fé ao mundo, nos traz salvação. Curvem a cabeça e oremos. Soberano Senhor, Tu és aquele a quem escolho servir. Ajuda-me a meditar nessa verdade enquanto realizo minhas tarefas relativas ao mundo de hoje. Aproveita, Senhor, para orar por todos aqueles que estão necessitando agora de um agir sobrenatural. Oramos também pelas pessoas que foram acometidas por uma terrível doença, AVC, infarto. Meu Senhor, Tu és soberano, Tu és verdadeiro, Tu és digno de toda honra e toda glória, meu Pai. Eu oro também por todas as famílias, a minha família, os meus filhos e todos os filhos daqueles que seguem a sua obra. Oro também por aqueles que acabaram de receber o laudo, ou já receberam o laudo, no qual foi condenado a operar, ou até mesmo a morte. Só Tu és, Senhor, meu Pai, médico dos médicos. Nenhum homem tem o poder de decidir sobre a vida de qualquer ser humano na face da terra. Sobretudo aqueles que são fiéis aos Teus mandamentos. Que hoje, meu Pai, Seu continue abençoando a cada um, abra a porta de emprego, que conforte todos os corações atribulados. Oh, Jesus, Tu és soberano, Tu és rei dos reis. Em nome de Jesus, a presença do Seu Filho, Deus, eu agradeço por mais um dia. Amém. E graças a Deus. Amém.